Se você procura uma cama de casal pra colocar ela no seu quarto, a Plenitude tem. Se você procura conjunto de sofá a dois e três lugares, a Plenitude tem. Se você quiser uma mesa de centro, mesa lateral, uma sala de jantar, a Plenitude tem. Tem, tem sim, tem o nome do dia, tem várias outras coisas. Tem peças decorativas, tem um conjunto de sofá da época da novela do Rei do Gado. O meu modelo, lembra? Que fez muito sucesso, tá aqui ó, gostoso, confortável, olha, almofada solta, isso é bom. Tem marabu, todo detalhado, você vê, Capitonê aqui no encosto, também com preço imperdível, conta pra nós. 670 reais. E o que ele faz? E conta igual. Em três vezes sem juros, 670 reais em três vezes sem juros. Vamos caminhar. Na promoção dá pra fazer em cinco vezes, uma mais quatro. De quanto? 134. Ótimo, agora eu tava falando que nós vamos entrar aqui nessa parte de ponta de estoque, que tem umas peças imperdíveis. Não dá pra deixar dentro da loja, essas peças tem que ir pra sua casa. Não dá pra ficar aqui. Conjunto de sofá, dois e três lugares, acredite se quiser. Tem opção de tecido também, você vai fazer por quanto? Olha, esse daqui com almofadas soltas, 480 reais. 480 reais. Pelo mesmo preço, tem aquele de Corino, olha só, 480 em três vezes sem juros. Sem juros de 160 reais. Em três vezes sem juros. E esse aqui, olha só, sofá dois e três lugares, confortável, de Nobuque, qual o preço? 1.680, ou três vezes iguais, sem juros. Não dá pra deixar na loja, de segunda a sexta, das 10h às 10h, sábado mesmo horário, domingo de 1h até às 7h, na Avenida Francisco Matarazzo, 1393, do ladinho do Esplazo, telefone 3873-2689. Shopping, Larcenter, terceiro piso, telefone qual é? 6950-2085. Plenitude, só falta você.